Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu, você me pediu E eu não sei porquê Só se foi pra me fazer sofrer Você me pediu e agora se esqueceu Olha, meu bem, você vai chorar Como agora choro eu Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu e agora se esqueceu Olha, meu bem, você vai chorar Como agora choro eu Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você Você me pediu todo o meu amor E eu, iludido, entreguei a você